Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje eu vou trazer pra vocês um guia completo de como começar aqui no Bomber Party 100% grátis. Eu vou fazer esse vídeo aqui pra tirar algumas dúvidas da galera, porque ontem eu postei esse vídeo sobre o Bomber Party também e nos comentários teve muitas dúvidas, então a galera tava perguntando como faz pra baixar o jogo, como fazer login no jogo, se o jogo já tá pagando. Então eu vou usar esse vídeo aqui pra tirar todas as dúvidas de vocês e eu preparei esse tutorial passo a passo, beleza? Pra você não perder nenhum vídeo com conteúdo de games NFT, se inscreve aqui no NFT Labs e assim você também colabora com o crescimento do canal, beleza? Muito obrigado pra vocês que estão acompanhando por aqui. Todos os sites que eu falo durante o vídeo sempre estão na descrição do vídeo galera, é só clicar na descrição e você vai achar os links. Então galera, pra começar, como que faz pra baixar o jogo? Você entra aqui no site e você vai descer a tela, tá vendo aqui ó, download, aqui simples assim. Já tem a opção pra Windows e já tem a opção pra Android também, por enquanto joga nos dois. Aí você clica e faz o download. Assim que você baixar o arquivo, geralmente ele vem pra sua pasta de downloads aqui, ele vai vir zipado, compactado. Aí você vai clicar nele e vai pôr extrair aqui. Assim que você extrair ele vai criar essa pastinha. Aí você entra na pastinha e o aplicativo do jogo tá aqui ó. Ele veio com essa numeração, ele não veio com o nome, mas esse é o aplicativo. Pronto, já baixou o jogo, já dá pra rodar. Agora a gente tem que preparar o seu cadastro. Pra você fazer o cadastro é bem simples. O Bomber Potty, ele roda na Factory Chain. Então você vai ter que adicionar a Factory Chain na sua Metamask. Então é só você clicar aqui na sua Metamask. E aí você clica aqui nessa opçãozinha aqui, que aqui vão mostrar as redes que você tem cadastrada nela, tá? Eu já cadastrei a Factory Chain aqui. Vou mostrar pra vocês como que você vai fazer isso. Primeira coisa, você vai vir aqui em adicionar rede. E aí a Metamask já vai abrir aqui em outra tela. Se a sua não abrir, é só clicar pra expandir, que ela abre em outra tela. É importante entrar em outra tela, porque você vai copiar algumas informações e colar aqui. Aí você vai vir nesse site aqui ó, que é um guia de como comprar FPVU na Rede Factory Chain. Porém, o importante dele é que ele ensina a cadastrar a Rede Factory Chain aqui. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que copiar essas informações aqui ó. Network Name. Você copia, aí você vai lá na Metamask aqui, nome da rede e cola aqui. Aí você volta lá. URL e RPC, copia, volta aqui e cola aqui. ID, símbolo, URL do Block Explorer. Copia todas as informações e cola. Você pode ver que tem todas elas aqui ó. Copia e cola e aí você clica nesse botãozinho aqui, que vai estar azulzinho pra você adicionar a rede. Uma vez que você adicionar a rede, ela vai aparecer aqui pra você ó, Factory Chain. E aí você clica nela, pra você mudar pra Factory Chain. Você precisa estar na Factory Chain, senão você não vai conseguir fazer login. Aí beleza, cadastrou a Factory Chain, volta pro site do jogo e você vai clicar aqui ó, Marketplace. Assim que abrir o Marketplace, você clica Login com a Metamask. Ele vai pedir pra autorizar, confirma. E aí você vai clicar aqui ó, My Account. Entrou na sua conta, tem essa opção aqui ó, My QR Code. Você vai clicar, ele vai gerar o QR Code. Você vai salvar esse QR Code, é só clicar em cima dele, salvar a imagem como. E aí beleza, esse é o cadastro que você tinha que fazer. Quando você tiver já com seu QR Code salvo, você pode voltar lá pra pasta onde tá o aplicativo do jogo e abrir o jogo. Aí o jogo vai carregar e ele vai pedir pra você carregar a foto do QR Code aqui pra fazer o login. Você clica aqui, busca a foto onde você salvou e pronto, ele vai logar. É assim que funciona. Beleza, uma vez logado, o jogo já está pagando? Como que eu consigo ganhar? Já está pagando galera. Só que esse jogo aqui, ele é diferente. Como que você ganha? Classificação na Leaderboard. Eu mostrei isso daqui no meu penúltimo vídeo do Bomber Party. Por isso que é importante você se inscrever e acompanhar o canal. Tá vendo aqui na tabela de classificação que tem o número das carteiras de cada um e a pontuação? É de acordo com isso que as pessoas vão ganhar o token do jogo. Só você clicar aqui em Rewards, você vai ver. O primeiro colocado vai ganhar 5 mil tokens Boom. O segundo colocado, 4.500 tokens Boom. E assim vai. Eu não lembro agora exatamente se é top 100, se é top 500 ou se é top 1000 que ganha. Obviamente os 10 primeiros colocados são os que vão ganhar mais token. Então você tem que jogar o modo PvP. Isso aqui é classificação no modo PvP, tá? Pra ganhar pontuação e pegar a colocação aqui. Quanto tempo dura essa classificação aqui por temporada? Dura 14 dias essa primeira temporada. Já deve ter passado uns 2 dias desde que o jogo lançou. Então ainda tá bem no início, dá pra pegar a classificação. Só jogar o modo PvP, tá bom? Outras coisas que você ganha jogando. Você ganha penas. Essas penas você ganha jogando o modo PvE, o modo Aventura, que eu mostrei no último vídeo. E pra que você usa essas penas? Você usa essas penas pra comprar chaves e abrir baús. Se você vir aqui nessa parte de Shop, você vai ver que tem várias chaves. E aqui embaixo tem a quantidade de penas que você precisa pra comprar cada uma. Chave comum, chave rara, super rara, assim vai. E aí vai depender do baú que você ganhar. Já vou te mostrar como você ganha baú. Entrando no modo PvE, você vai ter um bonequinho grátis. Porque esse jogo é grátis pra começar, certo? Quando você entra aqui, você pode jogar até o nível 10 com bonequinho grátis. O nível 10, que é o nível do chefão, ele te dá de premiação, além de penas, também um baú. Tá vendo? E é aqui que você vai usar a sua chave pra abrir o baú. Eu não passei o nível do chefão ainda, mas muita gente tá falando que depois do nível 10, não dá mais pra usar o bonequinho grátis. Eu ainda não sei, porque eu não passei do nível 10, então não posso confirmar isso. Mas mesmo que não der, você pode voltar e jogar os mesmos 10 níveis, tudo de novo, pra acumular penas, pra ganhar baú e poder abrir o baú. O que que pode vir dentro desse baú? Peças de personagens NFT. Você consegue juntar peças dos personagens e a cada 5 peças que você tiver, que vai ser cabeça, corpo, mão, chapéu, essas coisas. A cada 5 peças do mesmo personagem, você cria uma NFT pra você. Então essa é uma forma de você conseguir uma NFT sem ter que comprar uma NFT lá no Marketplace. Você pode conseguir ela de graça aqui jogando. E aí você vai ter uma NFT e você vai conseguir ir mais longe, tanto no modo PVE quanto no modo PVP. Então essas são as formas de ganho, galera. Pra quem pergunta se o jogo já está pagando, já está pagando, mas você tem que entrar na classificação da leaderboard, senão você não vai ganhar nada. Eu tentei fazer esse vídeo aqui da forma mais clara que eu conseguisse, explicando passo a passo pra você poder começar aqui no Bomber Party. Deixa nos comentários se você tá jogando ou se esse guia completo foi útil pra você conseguir iniciar no jogo. E deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau! E aí